A coroa de ouro é mario, obum é tatetata, coroa de ouro é mario Que zumba de calunga me pegou, não dá mais tempo de explicar pro pessoal Tô até vendo a cara do Juca dizendo que a gente não quer ouvir Cada um por si não faz um carnaval, cada um por si não faz um carnaval São Jorge meu padrinho me valei, de herói do dia me tornei um marginal No boteco da esquina esquecido da vida escutou alguém que diz Cada um por si não faz um carnaval, cada um por si não faz um carnaval A coroa de ouro é mario, obum é tatetata, coroa de ouro é mario A coroa de ouro é mario, obum é tatetata, coroa de ouro é mario Que zumba de calunga me pegou, não dá mais tempo de explicar pro pessoal Tô até vendo a cara do Juca dizendo que a gente não quer ouvir Cada um por si não faz um carnaval, cada um por si não faz um carnaval São Jorge meu padrinho me valei, de herói do dia me tornei um marginal O boteco da esquina esquecido da vida escutou alguém que diz Cada um por si não faz um carnaval, cada um por si não faz um carnaval A coroa de ouro é mario, obum é tatetata, coroa de ouro é mario A coroa de ouro é mario, obum é tatetata, coroa de ouro é mario A coroa de ouro é mario, obum é tatetata, coroa de ouro é mario A coroa de ouro é mario Bicho Beleu 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 Foi água nascendo na fonte, espinho na flor Do seu medo escondido nasceu a coragem de ser vencedor Punhal na mão, no peito, o escudo mais fiel De quem na terra concebeu o céu São sete pedreiras que ele aprendeu a quebrar Na faísca da fúria, no raio da chuva, a luz do luar Lavou o corpo com o vinho amargo do suor E fez do próprio bem de todos malis, talvez o menor Por detrás daquela serra Tem uma linda cachoeira É de meu pai, Xangô Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai, Xangô Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai, Xangô Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai, Xangô Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai, Xangô Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai, Xangô Salve a colorida raça nascente Em noite de lua cheia e batucada Sem o orgulho de ser branco Nesta terra morena e conquistada Que é o canto do povo brasileiro Neto de pindorama e do quilombo Sem ombro dos palmares Sem norte e sul Sem ouro e prata Em cruzilhada do ocidente e oriente Brilhe cor de esmeralda No canto gregoriano Ao batuque das matas dos andes Do litoral Anjos e demônios Loucos e meninos Esta raça com raça amanhece Durante o ano inteiro De carnaval O negro com seu sangue de baseiro O índio e seu poder de feiticeiro A lua de zinco assistindo Mais um malandro Que sambar de sobra no terreiro Sem norte e sul Sem ouro e prata Em cruzilhada do ocidente e oriente Brilhe cor de esmeralda Sem norte e sul Sem ouro e prata Em cruzilhada do ocidente e oriente Brilhe cor de esmeralda Sem norte e sul Sem ouro e prata Em cruzilhada do ocidente e oriente Brilhe cor de esmeralda São três machos Uma fêmea Por sinal Maria Que com todas se parecia Todos de olhares perto Para ver bem perto Quem de muito longe é que vinha Filhos de dois juramentos Todos dançam gretos Em noite e clarinha Ei, aô O João quebra topo Mané, Quindim, Lourenço e Maria Noite alta de silêncio Lua, Serafim Um bom pastor de casa Açaí Dos quatro meninos Dos levavam rip E os outros Dos levavam fume e farinha Bandoleiro de los campos Bebés don Quijote De nuestro desierto Ei, aô Serafim Bom de corte Mané, João Lourenço E Maria Mas o tal Lourenço Dos quatro mais novo Era quem dos quatro Tudo sabia Resolveu deixar o bando E partir pra longe Onde ninguém lhe conhecia Serafim Jurou Vingança Filho meu Não dança Conforme a dança Ei, aô E mataram Lourenço Em noite alta De lua mansa Todo mundo Dessas redondezas Conta que o tal Lourenço Não deu sossego Fez cair na vida Sua irmã Maria E os outros Nos matou Só de medo Serafim Depois que viu O filho O bisomem Perdeu o juízo Ei, aô E morreu Sete vezes Até abrir caminho Pro paraíso Menina que mora no mato Não tem medo Não tem medo de assombração Anda sozinha na estrada Levando sombrinha na mão Deixa o cabelo no rosto Bringa com quem quer brincar Dá um sorriso pra gente E continua a caminhar Dá um sorriso pra gente E continua a caminhar Menina que mora no mato Não tem medo de assombração Anda sozinha na estrada Levando sombrinha na mão Deixa o cabelo no rosto Bringa com quem quer brincar Dá um sorriso pra gente E continua a caminhar Dá um sorriso pra gente E continua a caminhar Menina que mora no mato Menina que mora no mato Não tem medo de assombração Anda sozinha na estrada Levando sombrinha na estrada Levando sombrinha na mão Deixa o cabelo no rosto Bringa com quem quer brincar Dá um sorriso pra gente E continua a caminhar Dá um sorriso pra gente E continua a caminhar Menina que mora no mato Menina que mora no mato Não tem medo de assombração Não dá sozinha na estrada Levando sombrinha na mão Deixa o cabelo no rosto Bringa com quem quer brincar Dá um sorriso pra gente E continua a caminhar Dá um sorriso pra gente E continua a caminhar Eu não devia te dizer agora Mas esta vida como vida é o diabo Eu não devia te dizer agora Mas esta vida como vida é o diabo Carlos Drummond de Andrade Anjinho torto que perdeu o bonde Na curva da esperança Carlos Drummond de Andrade Moleque de Minas Menino antigo De ferro, futuro e lembrança Carlos Drummond de Andrade Perdoa a pretensão de cantar tua poesia Mas vê se não há dia Pra outro século A nossa bendita felicidade Tempo de homens partidos Da falta que ama reclama Ensina a amar Desamar Desamar Fazendeiro do ar Que plantou a rosa do povo No brejo das almas No conhaque de um bar Carlos Carlito O povo sumiu A luz apagou A festa vai continuar Mas o caso do vestido Vê se o jornal Não vai noticiar Eu não devia te dizer agora Mas esta vida como vida é o diabo Eu não devia te dizer agora Mas esta vida como vida é o diabo Tempo de homens partidos Da falta que ama reclama Ensina a amar Desamar Fazendeiro do ar Que plantou a rosa do povo No brejo das almas No conhaque de um bar Carlos Carlito O povo sumiu A luz apagou A festa vai continuar Mas o caso do vestido Vê se o jornal Não vai noticiar Eu não devia te dizer agora Mas esta vida como vida é o diabo Eu não devia te dizer agora Mas esta vida como vida é o diabo Eu não devia te dizer agora Mas esta vida como vida é o diabo Eu não devia te dizer agora Malandro Saúde aos velhos tempos que não voltam mais Os tempos em que todo mundo já foi rapaz Depois que a saudade passar, a conta vem Eu bebo sozinho pra não incomodar ninguém Depois que a saudade passar, a conta vem Eu bebo sozinho pra não incomodar mais ninguém Malandro, fiz ponto na esquina de um balcão Foi numa das vezes que o tempo deu de voltar No radinho da prateleira uma canção A velha amiga que vem pra bebê morar Saúde aos velhos tempos que não voltam mais Os tempos em que todo mundo já foi rapaz Depois que a saudade passar, a conta vem Eu bebo sozinho pra não incomodar ninguém Depois que a saudade passar, a conta vem Eu bebo sozinho pra não incomodar ninguém Depois que a saudade passar, a conta vem Eu bebo sozinho pra não incomodar ninguém Depois que a saudade passar, a conta vem Eu bebo sozinho pra não incomodar ninguém Depois que a saudade passar, a conta vem Eu bebo sozinho pra não incomodar ninguém Depois que a saudade passar, a conta vem Eita na vila domingo de feira Pra mod ver se compro mil pro fubá Eita na vila domingo de feira Pra mod ver se compro mil pro fubá Minha família tá no meio do fubá Minha família tá no meio do mato Meus filhos esperando a hora de casar Minha família tá no meio do mato Mato tá me esperando no mesmo lugar Quando perguntam que é de lá o homem Se não volta hoje, se não volta não Quando perguntam que é de lá o homem Se não volta hoje, se não volta não Matuta véia fala coisa pouca Cuié de pau no tacho lenha no fogão Matuta véia fala coisa pouca Cuié de pau no tacho lenha no fogão Eita na vila domingo de feira Pra mod ver se compro mil pro fubá Eita na vila domingo de feira Pra mod ver se compro mil pro fubá Minha família tá no meio do mato Meus filhos esperando a hora de casar Minha família tá no meio do mato Matuta me esperando no mesmo lugar Minha família tá no meio do mato 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 Lua de pau, arpique, pequeno reino, América Filho de muitas léguas, bandido índio, América És uma palavra solta ou mesmo outra, América Um batuque de meninos de pé descalço, América Contam que Montezuma não foi guerreiro, nem foi capaz De defender a terra, o ouro, a prata e muito mais Nem de calar a boca da musa branca de sangue azul Pelos mares nunca dados aos navegantes daqui do céu Contam do feiticeiro, rei das provícias dos carnavais Da mula sem cabeça nos espetáculos de atrás Botão das borboletas, do arco-íris dos temporais Neste reino perdido, subido, dividido demais Lua de pau, arpique, pequeno reino, América Filho de muitas léguas, bandido índio, América És uma palavra solta ou mesmo outra, América Um batuque de meninos de pé descalço, América Contam que Montezuma não foi guerreiro, nem foi capaz De defender a terra, o ouro, a prata e muito mais Nem de calar a boca da musa branca de sangue azul Pelos mares nunca dados aos navegantes daqui do sul Contam do feiticeiro, rei das provícias dos carnavais Da mula sem cabeça nos espetáculos de atrás Contam das borboletas, do arco-íris dos temporais Mês de reino perdido, subido, dividido demais Contam do feiticeiro, rei das provícias dos carnavais Da mula sem cabeça nos espetáculos de atrás Contam das borboletas, do arco-íris dos temporais Deste reino perdido, subido, dividido demais Vamos morrer, partamos a la ciudad Todo será distinto, no hay que dudar No hay que dudar, confia, ya vas a ver Porque me quique, todos van a entender Toma, mujer, me manda, te abrigará Ponte ao niñito em braços, no llorará No llorará, confia, vas a sonreir Le cantarás, un canto se va a dormir Que es lo que pasa, dime, no cajes más Largo camino tienes que recorrer Atravessando cerros vamos morrer Vamos, mujer, confia que hay que llegar En la ciudad podremos ver todo el mar Dice que aquí que es grande como un salar Que hay muchas casas lindas Te gustarán, te gustarán Confia como que hay Dios Allá en el puerto todo va a ser mejor ¿Qué es lo que pasa? Dime, no cajes más Vamos, mujer, partamos a la ciudad Todo será distinto No hay que dudar, no hay que dudar Confia, ya vas a ver Porque me quique, todos van a entender La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...